Você vai ver na edição de hoje do MG Record no Vale do Aço Polícia Militar estoura laboratório de cultivo de maconha Militares apreendem pés da substância e também barras Ainda na cidade, a polícia já identificou Autoria de assalto a uma loja de celulares no bairro Horto Prejuízo passa dos 50 mil reais Em Virgolândia, polícia investiga a morte de motorista escolar Homem foi morto enquanto dirigia um ônibus Com um tiro na parte de trás da cabeça Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora No MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record